Essa indústria metalúrgica emprega 45 homens e vai estar a todo vapor nos dias em que o Brasil jogar. Eles têm prazo para entregar as encomendas. Não pode parar porque tem prazo de entrega, tem cliente que precisa ser satisfeito e parar de tudo, inviável. Ele ainda não decidiu como vai ser, mas já tem um monte de palpite. Eu acho injusto o patrão deixar a gente sair na hora do jogo e depois a gente atribuir, pagar as horas que vão ficar devendo. Não tem como a gente parar, mas como nós somos brasileiros, a gente vai dar aquele famoso jeitinho para dar tudo certo. A seleção brasileira vai estrear num domingo, dia 17, ok. Só que depois joga numa sexta-feira de manhã, dia 22, e encerra a primeira fase no dia 27, que também dá numa quarta-feira no meio do expediente. Os órgãos públicos estaduais e municipais podem declarar ponto facultativo, mas as empresas não. Dia de jogo não é feriado. Na Copa passada, que foi aqui no Brasil, convencionou-se fechar tudo uma hora antes e só voltar uma hora depois dos jogos. Mas desta vez, a Copa é bem longe daqui e o momento político e econômico, convenhamos, não está para comemoração. O mais prudente, segundo o superintendente do trabalho em Goiás, seria promover um rodízio entre os funcionários. O empregado não assiste o primeiro jogo, assiste o segundo e assim sucessivamente. Não houve um acordo coletivo no comércio. Os shoppings de Goiânia vão funcionar em horário especial. As lojas do Flamboiã, por exemplo, fecham para os jogos. Tem que fechar. Tem que fechar. E assistir o jogo. Quero assistir todos os jogos do Brasil. Numa crise dessas, você prefere assistir jogo ou vender? Ah, eu prefiro vender, né? Porque os homens querem assistir o jogo, mas eu como mulher prefiro vender porque a gente fica aqui torcendo para o Brasil ganhar, né? O problema é que não tem público para vir à loja e comprar no dia do jogo. Este advogado trabalhista explica que se a empresa não liberar, o funcionário que faltar vai ter assim o dia descontado. Ele faltou, ele não tem a compensação, ele perde o dia de trabalho. Aquele valor compensado monetariamente pelo dia trabalhado, ele pode perder ele. E vamos mais longe ainda. Chegou bêbado ao trabalho, estava assistindo o jogo, e aí? A empresa pode tomar, inclusive, uma advertência, uma suspensão, porque esse trabalhador está descumprindo o seu contrato de trabalho. Agora, que o patrão que permitir que os colaboradores assistam os jogos vai ganhar pontos com a torcida, ah, isso vai! É o bom senso. Eu tenho certeza que os empresários não vão deixar de assistir os jogos, e por que os trabalhadores não deixariam de assistir. Você está enrolado, hein? Não, vai ser telão! 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 Não, vai ser telão!